Olá, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o sistema de imunissaio Adivia Center CP. Esse é um trabalho apresentado na disciplina de imunologia clínica, que é administrado pela professora Elisa para complementação da nota de segunda verificação de aprendizado. Foi conduzido pelos discentes Daniela Milani, Jordana Borges, Laís Rodrigues, Marielle Luisa e Micaele Cristina. A Adivia Center CP é um instrumento de testes de imunissaio para laboratórios de médio e volume. Seu amplo menu permite expandir e consolidar, onde o operador pode fazer mais, sem comprometer a eficiência, produtividade ou qualidade dos testes. Oferece um processamento ininterrupto do sistema a carregar amostras, reagentes e consumíveis. É um sistema de fácil operação, informação, além de fornecer uma excelente sensibilidade e especificidade aos testes. Algumas características do Adivia Center CP são o melhor fluxo de trabalho, diminuição dos custos e a eliminação da necessidade de múltiplos sistemas. Isso acontece porque esse aparelho conta com um sistema de imunissaio de bancada, que é compacto, mas que possui um alto desempenho, capaz, então, de otimizar o espaço do laboratório, otimizar também o tempo e o trabalho dos operadores. Para isso, ele conta com uma capacidade de autodiluição, testes reflexos e repetições sem a intervenção do operador. Quanto ao armazenamento de resultados, ele possui uma alta qualidade que garante, então, o controle das amostras de pacientes, por possuir um sistema de memória muito complexo. Esse aparelho, ele conta com uma gama de ensaios muito grande. Então, esse aumento de ensaios, ele aumenta a eficiência do laboratório, porque garante uma grande quantidade de testes realizados em uma única situação de trabalho. Quanto aos resultados, para garantir um alto padrão nesse teste, esse aparelho conta, então, com um sistema que é capaz de detectar qualquer tipo de impureza, seja o baixo volume da amostra, a presença de bolhos, espuma ou qualquer outro contaminante, inclusive coágulos nas amostras. Alguns testes que podem ser realizados a partir do Advia Santor CP são testes cardiovasculares para anemia, diabetes, fertilidade, para função metabólica, testes oncológicos, de monitorização terapêutica e testes para análise da função da tireoide. O Advia Santor é um aparelho usado no sistema de imunissaio, como a senhora já tem falado anteriormente. Ele é um equipamento que foi projetado pensando na facilidade do seu uso. É bastante moderno, composto com vários avanços tecnológicos. O seu sistema operacional é organicamente construído com um software intuitivo, o que facilita sua utilização. O software é baseado no Windows, o que permite uma operação verdadeiramente contínua com as seguintes características. Os reagentes de código de barras prontos a utilizar são altamente programados pelo software e não tem necessidade de intervenção do operador. O aparelho é composto por uma barra de status, e essa barra de status vai avisar o operador quando qualquer suprimento ou reagente está ficando baixo, antes que o processamento do sistema seja interrompido. O aparelho também vai emitir avisos automáticos para o operador quando a calibração está próximo de expirar e quando existe necessidade de fazer uma manutenção no aparelho. A manutenção é sim, existe um tempo mínimo de trabalho. O aparelho também é composto por um sistema que facilita a eliminação dos resíduos. E o computador, a tela, ela é composta por um sistema touchscreen, o que facilita bastante a utilização dele no dia a dia. O sistema de município adiviacente utiliza a tecnologia de ésterdiacridina quimiluminescente. Esse ésterdiacridina é similar ao luminol, possui características luminescentes, o tempo de reação é rápido e ele também possui uma alta sensibilidade. Outros recursos utilizados no aparelho para aumentar a qualidade são as pipetas com pontas descartáveis, que garantem zero diarrate, os testes reflexivos automatizados e de alta repetição, que vai assegurar a precisão dos resultados. Ele também é composto por uma detecção automática de cálculos na amostra ou no reagente, o que vai garantir ainda mais qualidade no resultado final. O sistema de monoensaios CP Centro da Advia é capaz de se encaixar em diversos cenários, permitindo desta forma a execução de testes do laboratório de satélites para o laboratório central a partir de uma mesma tecnologia. Desta forma, é possível que os laboratórios de médio porte aumentem a sua produtividade através de uma plataforma, visto que é possível estabelecer uma conexão ao Advia Central Link Network Solution que fornece conectividade de rede. Desta forma, múltiplos instrumentos podem ser interligados através de um único servidor, permitindo a análise simplificada de dados e resultados do paciente juntamente com o gerenciamento do controle de qualidade. Ou seja, com esse sistema de monoensaios CP Centro da Advia, é possível aumentar o volume de teste, maximizar a produtividade e atender as necessidades do laboratório em menor tempo e com maior eficácia, visto que os resultados de teste de rotina, por exemplo, o B12 folato, são disponibilizados em 15 minutos. Agora vamos mostrar um pouquinho do aparelho, inicialmente o compartimento onde são colocadas as amostras. Você pode abrir a porta do compartimento e carregar novas amostras a qualquer momento, mesmo enquanto o aparelho está realizando os testes, sem ocorrer interrupção no processamento, aumentando sua produtividade. O compartimento possui 7 linhas e cada uma armazena uma estante de amostras, e cada estante possui um espaço para 12 tubos, assim pode se acomodar até 84 amostras a bordo do sistema. O Advia Center CP apresenta flexibilidade para acomodar tubos de amostras de vários tamanhos, além de poder estabelecer prioridades no processamento de amostras. Quando a porta do compartimento é aberta, uma luz verde pisca indicando onde a nova estante de amostras deve ser posicionada. A tela do compartimento da amostra aparece automaticamente na tela do computador, sempre que você abre o compartimento de amostra, eliminando pressionamentos extras. Ao carregar a estante de amostras, o leitor lê automaticamente a etiqueta com código de barras para cada amostra, e recorda todas as informações da lista sobre quais testes devem ser executados em cada amostra. Tudo isso sem qualquer interferência de um operador. A porta é fechada e pressiona-se iniciar na tela do computador para iniciar a execução dos testes. O processador do CP programa automaticamente os testes para fornecer um melhor rendimento. Entretanto, há também os testes personalizáveis, permitindo que se dê prioridade a determinada amostra. Sempre que se inicia uma nova amostra, o aparelho pega automaticamente uma ponteira descartável, através da qual irá aspirar a uma amostra com o auxílio da sonda de aspiração, e a levará para análise, descartando a ponteira usada e pegando uma nova a cada aspiração da amostra. A troca de ponteira é importante e contribui para um rendimento de qualidade e produtividade, pois elimina a probabilidade de contaminação de amostras, garantindo a qualidade ao testar amostras para doenças infecciosas. Não requer lavagens excessivas entre amostras, o que melhora o rendimento, e além disso também previne que coágulos de amostra subam para o tubo, fazendo com que sejam descartados como resíduos. As ponteiras descartáveis são armazenadas em gavetas, onde podem ser armazenadas um total de 480 ponteiras. As gavetas podem ser abertas para o carregamento de ponteiras adicionais, sem interromper o processamento do sistema. Após o sistema descartar a ponteira usada e colocar uma nova ponteira, ele se move para o compartimento de amostra e aspira a amostra de um tubo específico da estante. A sonda de aspiração detecta bolhas, eliminando uma potencial aspiração parcial da amostra. Também fornece gerenciamento de coágulos, o que permite ao sistema tentar a aspiração até 3 vezes antes de determinar a presença de um coágulo. E após a aspiração da amostra, a sonda a coloca em uma reação descartável de uso único. As cubetas de reação são armazenadas em um porta-cubetas no lado direito do instrumento. O suporte contém até 400 cubetas de reação e pode ser preenchido a qualquer momento sem causar interrupção. Após a sonda de aspiração da amostra colocar a amostra na cubeta de reação, a sonda de reagente aspira o reagente necessário para que o teste específico seja executado. Os reagentes são acomodados no compartimento de reagentes refrigerado. Este compartimento tem uma capacidade de 15 embalagens prontas e 10 reagentes auxiliares. O compartimento de reagentes também mantém os reagentes misturados, eliminando a necessidade de uma agitação manual. Um pacote pronto contém todos os reagentes necessários para um ensaio em um único e conveniente pacote pronto para usar, acomodando até 15 pacotes prontos nessa parte do compartimento. Os reagentes auxiliares são carregados na lateral do compartimento, contém duas bandejas e cada uma consegue armazenar até 5 reagentes auxiliares, totalizando uma capacidade de 10 reagentes. Para recarregar os reagentes, abre-se a porta do compartimento dos reagentes, e uma luz verde piscando irá indicar onde a nova embalagem de reagente deve ser posicionada, aparecendo imediatamente na tela do computador sempre que o compartimento é aberto, eliminando pressionamentos extras. Se você fecha a porta do compartimento, o sistema lê automaticamente o código de barras do reagente para obter informações, incluindo a calibração, data de validade, número do lote e status, sem necessidade que o operador intervenha no software, deixando o reagente pronto para uso. Os reagentes de ácido e base estão localizados no lado esquerdo do aparelho. Cada uma das duas garrafinhas contém reagentes suficientes para mil testes. Uma mensagem de aviso aparece quando o nível de reagente é inferior a 20% do volume total. A sonda de reagente aspira o reagente necessário para que o teste específico seja executado. A sonda tem um detector para garantir uma qualidade de entrega do reagente e resultados para o teste. Após a aspiração, a sonda adiciona o reagente à cubeta de reação. A cubeta de reação entra diretamente no anel de incubação e permanece em uma temperatura controlada de 37 graus Celsius. Após a incubação, a amostra é lavada, o ácido é adicionado à cubeta e, em seguida, entra no iluminador, onde a base é introduzida. E a reação quimiluminescente aparece como um flash de luz, sendo interpretada como dados que produzem resultados. O aparelho possui uma gaveta de resíduos. Entretanto, as cubetas são secas antes de serem depositadas na gaveta, para que o risco de contaminação seja minimizado. Assim, o conteúdo presente na gaveta pode ser esvaziado em um recipiente de resíduos de risco biológico, visto que a gaveta tem capacidade de armazenar cubetas e ponteiras usadas advindas de até 400 testes. Há três garrafas para resíduos líquidos, eliminando a necessidade de encanamento externo. Cada frasco tem 7,5 litros de armazenamento, que é suficiente para aproximadamente 6 a 8 horas de operação. O software do aparelho é intuitivo e baseado no Windows, com uma interface de consulta bidirecional e tela de toque colorida. Os ensaios podem ser programados para diluições automáticas e para repetição de testes com base nos resultados do paciente. A tela sensível ao toque exibe a área de trabalho do operador, possuindo uma interface usada para acessar todas as funções de tarefas e informações necessárias. O espaço de trabalho inclui três áreas principais. A barra de tarefas, que é usada para acessar telas e janelas associadas às funções específicas. A área de exibição, que mostra a tela ativa. E a barra de status, que é usada para acessar telas e janelas associadas ao status do sistema. A área de exibição da área de trabalho fornece fácil acesso às telas e às partes do instrumento, sendo possível observar a gaveta de pontas e ver quantas ponteiras descartáveis permanecem em gaveta. Também mostra informações relacionadas à amostra, como posição ocupada pela mesma. Ainda, você pode também agendar testes manualmente se essa operação for necessária. A tela do compartimento de reagente contém informações importantes sobre o seu reagente, como o número de lote, número de embalagem, data de validade e a data de estabilidade para reagentes auxiliares. Além disso, a tela exibe a lista dos reagentes que estão sendo usados no momento. É possível ainda rastrear em tempo real as amostras e determinar a conclusão de testes, mostrando na tela de exibição a identificação da amostra e o tempo para o resultado final. A aparência da cubeta muda na tela conforme o sistema começa a processar as amostras. Estas seguem no sentido anti-horário na tela durante o ciclo de análise. Na barra de tarefas da área de trabalho, é possível avançar para a tela de resultados com apenas um toque, abrindo automaticamente na guia de resultados do dia, mostrando apenas dados das últimas 24 horas. Outras guias podem ser selecionadas para que você possa ver onde as amostras estão de acordo com seu status. A guia pendente filtra o banco de dados para mostrar apenas as amostras que estão aguardando para serem processadas. A guia de reexecuções permite a visualização de amostras que requerem reprocessamento. E o histórico fornece um acesso a todo o conteúdo que foi enviado para o banco de dados do aparelho. A barra de status contém ícones e um sistema de mensagens codificado por cores. As mensagens amarelas indicam que há uma mensagem de aviso. Já as mensagens vermelhas indicam ao operador que há um erro que requer sua intervenção. À direita, na barra de status, há ícones que mudam de cor para notificar os operadores e, quando tocados, abrem janelas que fornecem informações adicionais de status. O amarelo indica um aviso e o vermelho indica que é necessária a intervenção do operador. A janela de reagentes fornece informações sobre reagentes, que esta fornece, informações sobre calibrações do sistema, necessidade de se reabastecer e suprimentos. A janela de resíduos indica quando os compartimentos de resíduos líquidos ou sólidos precisam ser esvaziados. Já as janelas de tensão exibem as temperaturas e tensões dos componentes do sistema. Estes ícones eliminam a necessidade de se rastrear manualmente a calibração, manutenção e registro dos reagentes, bem como eliminam a necessidade de verificação visual dos suprimentos. Essa visão geral demonstra como o sistema do Advia Center CPI melhora o atendimento ao paciente, proporcionando os benefícios da produtividade e facilidade de uso, resultados de qualidade e flexibilidade. E aí E aí